Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, hein? Como vocês já viram, no title aqui em baixo, nós vamos com o nosso papo à inspecção. E por causa disso, cá estamos para mais um vídeo, não é? O Bolinhas tem 4 anos, é com quem diz o Sebastião Bravo. Olha só! Dá dinheiro, mas pronto. O Bolinhas tem 4 anos, é a primeira inspecção que ele vai fazer, daí eu estar a fazer um vídeo, não é? Que eu gosto muito de fazer vídeos de inspecções. E vocês vêm comigo, também vamos passear um bocado. E pronto, vamos fazer uma espécie de vlog. E pronto, estamos a chegar ao centro de inspecções. Desculpem lá, vamos atropelos aqui da imagem. Falar com eles para depois ir fazer a inspecção. Portanto, vamos lá dentro ver a questão da marcação. E a gente já volta. Bom pessoal, eu espero que não haja grande certeza. Eu não tenho muita gente, portanto, posso tirar isto. Bom pessoal, vamos ter que esperar meia hora, 45 minutos. Este sítio é bastante concorrido, portanto, é natural. Mas eles também fazem um grande bom serviço, porque já os conheço há muitos anos. E normalmente, vou ser muito sincero, normalmente eu prefiro vir aqui do que outros lados. Quando dá barracas, dá barracas. E quando dá barracas, digo. Quando o carro falha na inspecção, elas dizem logo que falhou. Não há volta a dar. Quando o carro está porreiro, é seguir com a cabeça. Eles são muito rápidos. Aliás, a fila está enorme. Eu não fiz marcação, por isso é que vou ter que esperar este tempo todo. É, se calhar devia ter feito. Fica a lição. E é por aí. Vamos esperar. Ah, só mais uma pequenina coisa. Eu estou, como vocês estão a perceber, a filmar com o meu telemóvel. Já, a câmera é diferente de si. E se repararem das filmagens que eu fiz com o meu telemóvel antes, não tem nada a ver com este telemóvel com que eu estou a filmar hoje. Por que o telemóvel decidiu morrer, faz a sua alma. Bom, vamos esperar a marcação. Marcação? Não é marcação nenhuma, mas pronto. Eu tenho que aguentar. E já. E pronto. Passou com distinção, o que é muito bom. 4 anos, 15 mil quilómetros. E o nosso Bolinhas ainda está como se fosse quase novo. Nunca vou pastilhas. Parava muito bem. Também tem sido bem conservado, diga-se passagem. Ui, cuidado. A claridade. Esta me dá um bocado na vista. Desculpem lá, mas tem que ser. E com isso, fiquei todo contentão porque ele está ainda para as curvas. Nós, o que é que vamos fazer? Vamos ainda passear um bocadito e ver onde é que é, onde é que deixa de sair umas coisas para que ir para a cameraman, no caso, o woman. E vamos, quem sabe, ali abaixo da gama, não sei. Vamos passear, está bem? Até já. Pois é, malta, ontem eu prometi-vos que ia filmar, oi, zés, naqueles que não me saíam os futebol lá com o que eu tinha que ver. Bá, me prometi-vos que ia filmar e acabei por não filmar. Acabei por não filmar porque foi uma grande corrosão e... Cenas e coisas e coisas e assim mesmo. By the way, aproveito para dizer, por favor, que fiquem em casa. Eu, se não tivesse, eu já me desci sem casa mesmo, estava mesmo, por mim, ah, não me apetece, mas já que saí, então vou cumprir com aquilo que tinha prometido ontem e que não fiz, que é filmar um bocadinho e eu a passear, com o Bosco. E desta vez não tenho câmera mesmo. Mas, vamos aos continentes e eu quero ver se também vou ao cinema, ver o liste também. Bom, eu vim aqui a um outro continente antes, para ver como é que era, porque isto abriu aqui há um ou dois dias, mas está cheio de gente. Então, para isso, vou direitinho ao continente lá em baixo e espero lá em baixo, no baixo da gama. Bom, já cá estamos. Vamos fazer alguma droga e vamos fazer outro segmento. Bom, já fomos ao continente. Já fui filmar as compras, agora estou a ver se arranjo outras coisas e vamos ao cinema. Bom, maltinha. Tanto que o inicial está a ficar imensamente cheio e eu vou para casa. também não estou a sentir lá muito bem, portanto, vamos ver. Vou para casa, vou lá tentar ver aqui o que pode fazer com o domingo. Conselho, nunca tive que tirar o teu carro mais antes de desligar o vídeo. Por favor mantenham as distâncias. Não venham com o meu filho e eu acho que me arrependo imensamente para sair de hoje. Quer dizer também, portanto, que se ficaste até ao final do vídeo. Eu agradeço imensamente a um professor especial e eu agradeço. Se inscreva-se no canal, se inscreva-se no canal, se inscreva-se no canal, se inscreva-se no canal e por aí vai. E, desde que eu receba a notificação, se não responder, manda DM nas outras redes sociais e eu terei todo o gosto em responder. O que mais? Dizer... Siga-me também nas redes sociais. Se inscreva-se no canal, faça o like, deixe-me em comentários, os meus comentários para mim são extremamente importantes. Tá? E eu espero que vocês estejam a ver. Já está escurecido, sim. E, portanto, agradecemos isso tudo. Cenas boas, espero que vocês mantenham-se em casa, por favor, e sigam a dança. E pronto, maltinha, o botão da esquerda é o vídeo mais recomendado para vocês. O botão do meio é para subscreverem o meu canal e o lado direito é a playlist de todos os vídeos do canal. Faça uma baratona, fica de uma alfacinha e vão gostar. Sigam-me também nas redes sociais, os links estão nas descrições. Siga a dança!